Mas sonhou o rei morada Escute! Que a um bonês ele não foi mais Em que o pastor de ovelha também sonhava O sonho de Deus o desejava Escute! Que o pastor de ovelha também sonhou Olha aí, ó! No corpo do poço ele sabe Que o poço simples e com coragem sobrou Vem! 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 O vento é só descontar E a chuva infetuosa não é pode cair Sua casa não vai desabar E as promessas de Deus pra você não cumprir Recebe, recebe o sonho, recebe o memório Recebe a fila, recebe a sua festa Corri, passei, encontro o vento Ele sabe que eu posso dizer E com coragem sonhou Vencer, com o vento Mas o sonho não pode acabar Esse sonho, Deus, tem que sonhar Que me assentora, confiante Venha fé, venha fé, você vai desistir Aleluia, pode o vento mais forte O vento é só descontar E a chuva infetuosa não é pode cair Sua casa não é pode cair Sua casa não vai desabar Com o vento é só descontar E a chuva infetuosa não é pode cair Sua casa não é pode cair Sua casa não é pode cair E a chuva infetuosa não é pode cair